Ah, me pegou! Salve rapaziada! Sincronização de FOV e CBR Vamos ver o que vai dar aqui, hein? Cadê? Onde é que eu botei? Já era Já era, mané Sincronização de FOV é muito forte Eu sei porque... Nossa, não vara Eu achei que varava Ah Olha como é que ele vem, mano, dando facada Ih, vem tranquilinho, porra Qual é, Messi? Tá querendo me matar do coração? Nossa, os caras nascendo tudo costa, cara Porra Esse bagulho desse jogo é muito chato, cara Esse respawn assim, aleatório, toda hora Gente, isso aqui é muito forte Vocês não tem noção Tomou-lhe na boca Vem brincar, toma Tomou-lhe um coladão Gente, isso aqui é muito forte Ai, tá jogando muito, mano É muito Nossa, eu desveio da primeira Mas não desveio da segunda Você viu? Já fiz aquele jogo de cabeça É muito roubada essa facada, velho Muito roubada Isso aqui tá ridículo Vai, botzão Tá lá Só joga na faca Sem faca eu não consigo Sem minha faca eu não consigo Pô, eu acho que a gameplay Fica até melhor de assistir, cara O que vocês acham? O que vocês acham? Fica mais gostoso de assistir? É porque parece mais um jogo de PC, né Eu sempre quis isso aqui no COD Sempre achei estranho aquele zoom Só que aí eu já tinha me acostumado, né Chegou essa porra aqui do nada Toma seu bot Toma seu bot Ai, na hora que eu ia matar Esse aí só joga se for na faca Pô, a gameplay fica muito clean, mano Muito linda de assistir Tá doido Ó Que estilosa Tô gostando Tô gostando de como eu vou jogar mais assim, cara O foda é que eu fui jogar de SKS desse jeito aqui Eu tomei Eu opinei muito, mano Aí entrou no meu psicológico De que eu não sou capaz Mas eu sou capaz Ah, qual a necessidade? Qual a necessidade? O dia que eles tirarem Chamou o cachorro Ah, me pegou Nossa Essa switchblade também no frente é fácil não, filho Tem que saber jogar Será que a partida vai ficar difícil no final? Ah, não Já acabou Pensei que era 60 Pô, jogamos demais Jogamos demais Muito boa Muito boa É nóis, Goku Foi uma das jogadas bonitas, né Que a gente apresentou Rapaziada Quem estiver assistindo aí E quiser se inscrever no canal Pode se inscrever, tá? Não se acanhe, não Não fique intimidado pela gameplay de alto nível Que você nunca viu lugar nenhum no YouTube Pode se inscrever Pode deixar um comentário Mas vem tranquilinho Vem devagarzinho Quanta skillzinha, pai? 23 Tá tranquilo demais Carregados Ih, caralho Olha o futebol da mina, filho Esquece, joga muito O bozão já tá pedindo aqui apoio aos deuses já Porque sabe que o bagulho vai ficar Pô, podia dar um zoomzinho, né Um leve zoomzinho Já veio querer me dar facada, já Ah, não precisava ter puxado o Vaunt Os caras não tão nem aqui Nossa, eles já estão ali dentro Porra, ficar aqui de bobeira eu vou acabar morrendo Nossa, bateu no cara, velho Sai daí, filho do... Filho da puta Caralho Ah, morri pro carro explodindo Surreal essa porra, mano Tô jogando com os trapalhões aqui, mano Maluco passando na frente da minha granada Só merda Aposto que esse tutube aí que tá no nick aí joga nada Para de fazer isso, gente Botar negócio do tutube no nick, mano Faz esse favor pra humanidade O tutube é o cacete Humilhado, paisão Ih, velho Tenta entrar pra tu ver Porra, o cara deixou o maluco entrar ali, velho Eu não acredito que eu tô jogando com o bot, mano Mano do céu, velho Ainda fica o negócio na frente ali, atrapalhando a visão Nossa, na hora que eu recarreguei Cara, jogar com o bot é muito ruim, mano Caralho, toda hora eu tenho que carregar a partida, cara Aí Aí Na frente do maluco, mano Na frente do maluco do meu time, mano Porra, não tinha nem como a gente perder esse ponto aqui, cara Não tinha nem como Os caras fazem o impossível, velho Roubar a kill é com eles mesmo agora Ah, velho Eu não me liguei que essa porra tava vindo Derrumeu também Quer mais? Quer mais? Tem mais, pô Quer mais? Mais alguém? Quer mais? Tem mais, pô Mais alguém? Mais alguém? Quer mais? Tem mais, pô Quer mais? Tem mais! Quer mais? Tem mais! Caralho Quer mais? Tem mais, hein Ah, os caras contestaram o ponto, mano Porra, levei 5 na bala Os caras contestando o ponto, mano Pelo amor de Deus Eles já tão indo pro próximo Vambora Vambora, vem comigo Vem comigo Ai, garoto deletado Como quem não quer nada Tô vindo no sapatinho Tô aqui Não tô aqui, não tô aqui, não tô aqui Ai, quase morri Vem, botzão Ai Tô nem aí Porra, minha sentry já tá toda fudida Vem, botzão Vem, botzão Vem Os caras vão vir aqui, ó Nossa, ele passou Ai Não Caralho Faltou uma bala Ah, eles pegaram um ponto Eu não creio Não, não creio Não, pai Os caras pegaram o ponto, velho Ai, meu Deus Meu time é de bot Caraca, falta três pontos, gente Três pontos Porra, três pontos, velho Acabou logo o jogo Ó, todo mundo morreu, mano Todo mundo morreu Toma na boca Ai Toma na boca Só highlight Só trabalho com highlight Ah, o cara matou todo mundo Tudo, velho Caralho, falta três pontos, gente Pelo amor de Deus Ai, ai, ai Porra, não acredito que a gente vai perder, mano Olha essa especialista, cara Ela te mata antes do bagulho te acertar Caralho Caralho, a gente perdeu, velho Não bota, fé, mano Caralho, não acredito, velho Não acredito Jogar com bot é foda, mano Jogar com bot no time é foda Vai se foder, meu irmão Vai se foder Bando de retardado do caralho Olha esses caras, velho Olha esses caras, mano Tudo negativo Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Vai se foder, mano Vai se foder, velho Vai, Tomás Já tô por conta, já Vou se foder, velho Vai se foder, velho Obrigado.